E aí pessoal, tudo bem? Pra você que não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos lá do Ipsy Trabalho junto com o Fredson, com o Marcos, né, Fredson Almeida E o Marcos Elcequeira E hoje eu vou falar de um tema que eu acho que é bastante importante Mas que a gente deixa subjugado aí na psicologia Até porque ele é extremamente... Extremamente... Polêmico Acho que essa é a palavra Pra quem acompanha meu canal, sabe que eu coloco aqui pelo menos um vídeo por semana, né Nesses últimos dias não tem dado e tal Já me desculpei no último vídeo, mas quero reforçar Que vou voltar a fazer isso Não estou fazendo, por conta que estava com problema odontológico Mas a regra é a mesma, tá? Pelo menos uma aula por semana Mas enfim, vamos ao que importa Hoje eu vou falar pra vocês Qual a importância da Segunda Guerra Acho que da primeira... das guerras, né As guerras não, eu vou falar especificamente da Segunda Guerra Até porque se você entender ela Você vai entender toda a lógica Qual a importância da guerra, da Segunda Guerra Pra psicologia moderna Você sabe que existe uma psicologia anterior Sabe que existe a psicologia, né História da psicologia e a história da psicologia moderna A história da psicologia, ela fala da psicologia Mas que era aplicada por outras disciplinas Ou por outras, né Antes era uma psicologia que já existia Mas não era chamada como psicologia Não era uma profissão E a psicologia moderna, né Que é a que a gente conhece hoje Do Freud, do Skinner Todas essas coisas aí, né Mas o que tem a ver Na nossa psicologia com as guerras, né Especificamente com a Segunda Guerra Mundial O Hitler Ele fez um favor Pessoal Eu não estou dizendo aqui que o Hitler é bonzinho O Mussolini, né Ou o japonês lá Que faziam parte do eixo Mas o que eu quero dizer é que Do ponto de vista prático, né Científico Esses caras fizeram aí um Meio que na força, né A humanidade Evoluir cientificamente, né E principalmente os nazistas Os alemães Porque eles tinham lá Eles estavam muito à frente Tecnologicamente dos aliados, né Que era Estados Unidos Que na verdade era a Grã-Bretanha e França Aí depois entrou a Rússia E depois, por final Entrou os Estados Unidos E no finalzinho lá Os brasileiros, os nigerianos, os australianos Toda patotinha, né Dos americanos Mas enfim O Hitler Deste ponto de vista Muito específico Neste ponto Que é Ele fez um favor Para a ciência Por quê? Porque ele fez com que a gente Que a ciência evoluísse E o Hitler Ele tinha lá Dentro da unidade dele Um pessoal Que já trabalhava Essa questão psicológica Tanto é Que ele aterrorizava, né Ele gostava muito De tacar o pânico Tacar o horror Fazer o que a gente chama Hoje em dia De tacar o horror, né Tacar o pânico De intimidar Com uma característica De psicológico Que não é o que a gente chama Hoje de Pânico psicológico Dar um psicológico Nesse cara aí e tal É isso aí Que o Hitler fazia Então ele tinha Toda uma estrutura Para fomentar Esse tipo de psicologia Esse é um ponto, né Ele fez muitos experimentos E um outro ponto É que O Hitler De novo Ele fez algo Que eu achei extremamente Ele não fez Porque ele quis, né Evidentemente Porque ele não era Nenhum santo Não era bonzinho, não Mas ele difundiu A psicologia no mundo Como? Como você sabe E eu presumo Que você saiba Não era a Inglaterra Não era a França Era na Alemanha Que A ciência Se desenvolveu Com mais força Que eles chamam Inclusive de Belle Epoque, né Qual que era a diferença Da Alemanha Para a Inglaterra E para a França Lá nos anos 1900, tá 1913 Da Primeira Guerra Até 20 30 E até 45 Com a Segunda Guerra A Alemanha Ela promove Ela promovia Aliás Ela promoveu no passado Promovia durante a Segunda Guerra Durante o período Lá dos anos De 1900 até 1950 E ainda promove Muita ciência Então Lá Era O apogeu A Belle Epoque Era lá Naquelas regiões germânicas Do ponto de vista Ciência Era lá que as coisas Aconteciam A França E a Inglaterra Eles não tinham Essa Característica De fomentar A ciência E a inovação É por isso que até hoje Eles estão na nossa frente Lá Não levando em consideração Não estou falando aqui Que o Hitler Era bom Ou que o regime Dele era bom Que ele impôs Que o partido dele Na verdade Impôs Ou que Deplorava A metodologia De governança Dele Era ideal O que eu estou dizendo aqui É que lá Ele fomentava Ciência Porque a Alemanha O povo germânico De maneira geral Sempre fomentou isso Historicamente Eles fomentavam isso Então deste ponto de vista A Alemanha Ela fez Alemanha E mais especificamente O Hitler Porque ele deu mais volume Nisso Ele fomentou muito A ciência E aí ele fomentou A psicologia Como eu estava falando Se você olhar A psicologia moderna A maioria dos caras São alemães Alemãos Ou alemães Fittner Pitchner Freud Então Se você for ver São os Sigmunds da vida Sigmund E por que Que o Hitler Beleza Já entendemos Que por conta Dessas questões Da Belle Epoque Na Alemanha Eles sempre fomentaram A ciência Mas por que Que ele fez A psicologia Correr ao mundo Porque Os cientistas Na maioria deles Eram judeus Filhos de judeus Então Na medida em que E você vai entender Agora por que Que nos Estados Unidos É uma referência O que aconteceu Quando o Hitler Começou a invadir Os países E aprender A aprisionar Os judeus Eles começaram A dar linha De lá da Alemanha Dos países germânicos Então Eles foram pra onde? Para os Estados Unidos A maioria Absoluta Dos psicólogos Dos cientistas De maneira geral Nisso a gente inclui Os psicólogos Eles fugiram Da Alemanha nazista Para os Estados Unidos Então É por isso que Deste ponto de vista Lembre-se Eu não estou falando Do regime deplorável Deste ponto de vista O Hitler fez um favor Para toda a humanidade Porque ele promoveu A ciência E ainda fez com que Os cientistas Corressem o mundo inteiro E psicologia Especificamente Com mais força Nos Estados Unidos Beleza Acabou a guerra Deu os tiros O Brasil foi lá Dominou a Itália Os americanos A União Soviética Tomou a Rússia Invadiu a Rússia A União Soviética A União Soviética A Antiga União Soviética Invadiu A Berlim A Alemanha Ganhou a guerra E aí o que aconteceu? Beleza Está todo mundo livre de guerra E tal Mas os psicólogos Eles começaram a estudar Cada vez mais E estavam na quinta Da onda Psicologia Para entender Esses movimentos Segregacionistas Racistas Por quê? Porque a lógica Dos psicólogos Era que Isso não se repetisse No futuro E a lógica Por isso que E por que Que mais a psicologia? Eu estou falando Pá, psicologia Porque A psicologia Você consegue Trabalhar isso Nessa questão De O modelo psicológico Ambiental Para que Essas coisas Não se repetissem Já Do ponto de vista Bélico Isso é muito difícil Porque você vai Para a guerra Ou não vai Não tem muito É binário o negócio Você vai Ou não vai Do ponto de vista Psicológico Não Você precisa entender Então se você For ver A maioria dos estudos Da psicologia Social Psicológica Que é que estuda isso Elas aconteceram Nos Estados Unidos E no período Pós-guerra De 1945 Até Até agora Se duvidar Porque os caras Queriam entender Essas questões De segregacionismo De sexismo Todos esses Essesismos De xenofobia E a psicologia É a disciplina Junto da sociologia Que mais pode Explicar Essas questões Então é por isso Foi por isso É por isso Que as guerras Elas foram Tão importantes Para o desenvolvimento Da psicologia E porque Que do ponto de vista Prático O Hitler Ele fez Entre aspas Vamos deixar bem Entre aspas Isso aqui Pelo amor de Deus Que ele fez Entre aspas Um favor Para a ciência E para a psicologia Uma outra questão Que eu não sei Se é positiva Ou negativa Também não vou Entrar nesse mérito É que com a guerra Muitas vidas Foram perdidas E eu sei Que você sabe Porque isso é uma coisa Meio óbvio Mas a maioria Das vidas Assim 99% das vidas Militares Perdidas Foram de homens E dos civis Também Embora você tivesse Mulheres Tal Crianças Mas a maioria Das pessoas Mortas Foram Do sexo Masculino Foram homens Nos campos De batalha E aí Isso fez Com que Os filhos Fossem criados Só por mulheres Você pode ver Que naquele período Tem uma lacuna Tem muita pesquisa Que fala sobre isso No período Pós-guerra Teve uma lacuna De crianças Órfas De todas De todas As etnias Que participaram Da guerra E muitas A maioria Muitas delas A maioria não Mas muitas delas De pais E mães E outros Só de pais Porque os caras Iam pra guerra E se você For ver Essas questões Mais Liberais Que a gente chama Hoje de liberalista A questão Da homossexualidade Da 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 Vanguarda Feminista Isso Teve muita Proeminência Na França E na Inglaterra Tanto que o pessoal Brincava Antigamente Na Inglaterra Ser gay É uma piada Sem mau gosto Mas Não é nem uma piada É o que o pessoal Comentava lá Ser gay Lá era moda Hoje em dia Já está virando Obrigação E eu não Vamos lá Primeiro Abre aspas Aqui Eu não estou Estabelecendo Correlação De causa e efeito Aqui não Pelo amor de Deus Aluno Fecha aspas De parênteses Mas eu coloquei Esse comentário Infeliz deles Para dizer que Infeliz ou não Não sei Para dizer Que todo esse movimento Liberalista Eles tiveram mais Proeminência Lá na Inglaterra E lá na França Não é porque a França É liberalista Mas também Porque a França É liberalista Mas enfim Tirando essa questão Porque esses países Foram os que mais Sofreram perdas Por mais que a Alemanha Tenha perdido a guerra Morreu muito mais Muito mais Franceses E britânicos Do que alemães Do que alemães Como assim Harley? Mas a Alemanha perdeu Mas lógico Depois de massacrar Todo mundo A Alemanha só perdeu A guerra Porque o Hitler Cometeu uma bobagem Que foi tentar invadir A Rússia E ele tinha feito Um pacto com a Rússia Porque a Rússia Achava que não ganhava Da Alemanha Se você for estudar Um pouco Dessas questões A guerra A Rússia O Stalin Não queria de jeito nenhum Ofender Hitler Tudo Hitler tacava o horror lá Ele não se metia Porque ele tinha certeza Que ele não ganhava essa guerra Ele não ia ganhar mesmo Só que aí ele começou Só que ele tinha um exército Isso é importante saber Ele tinha um exército gigantesco E aí ele deu umas invertidas Na Alemanha Mas mesmo com essas invertidas Ele não ia ganhar Ele conseguiu ganhar A Rússia conseguiu ganhar a guerra Porque Olha só que coincidência curiosa Porque os Estados Unidos Entrou em guerra Porque os Estados Unidos Era um país extremamente rico Com a indústria no auge Naquela linha ascendente E conseguiu fornecer Equipamento para os russos Homens E desta forma E os Estados Unidos Ele tinha muito apoio Dos outros países Porque fazia negócio todo mundo Então ele meio que obrigou Os caras a irem com ele Inclusive o Brasil Você acha que o Brasil Mandou lá 25.740 e tantos caras lá Por quê? Porque é legal? Não é Porque os americanos Botaram a bala na cabeça Do cara lá E falaram Você vai mandar Você vai mandar E pronto Entendeu? Mas enfim Por que isso é importante Você saber? Porque Para você entender Toda a lógica Então A Alemanha Ela matou muito francês Matou muito Britânico E esses lugares Eles se tornaram O seio Do ponto A referência Do ponto de vista Educacional Feminino São crianças Criadas por mulheres Então as mulheres Elas conseguiram Fazer com que Essas pessoas Essas novas Essas novas crianças Elas tivessem Uma visão de vida Diferente Vamos respeitar Os valores Dos mulheres Até porque Foi um novo Mecanismo De criação Porque antes disso Antes da primeira guerra Era um negócio Extremamente ortodoxo Família Pai Mãe Então desse ponto De vista A gente consegue ver Que a guerra Ela foi ruim Ela é uma coisa Deplorável Não deve se repetir De forma alguma Mas que de uma maneira Geral Ela acabou trazendo Alguns benefícios Para a ciência E para a evolução Da humanidade Muito provavelmente Se as guerras Não tivessem existido Nós seríamos Um país Nós seríamos Um mundo Cujas mulheres Teriam menos oportunidade Porque teria se reproduzido Pelo menos Por mais tempo O modelo Tradicional De família Tanto que Quando você olha Hoje A questão de família Você vai ter isso Na faculdade Já teve Ou está estudando isso Mas as novas Formas de família As famílias Que a gente vê hoje Elas são Fruto Dessa segunda guerra Não anterior a isso A família mudou Por causa da segunda guerra Justamente por conta Desses dois motivos Que É uma geração Criada por mulheres Por isso que você vai ver Todo movimento Mais liberal No período pós-guerra De 1940 Até 1980 E os movimentos Mais liberais E aí Se você fez isso Na Inglaterra Na França E depois nos Estados Unidos Que foram os lugares Que mais Perderam Gente na segunda guerra Você vai ver que Que Essa influência Ela existe Então Eu estou considerando Que O fato da segunda guerra Ter existido E esse movimento Mais liberal Hoje Ser predominante Na nossa sociedade Como algo Positivo Até porque Eu acredito Mesmo Que Que Preto É ser humano E eu estou usando A palavra preto Aqui De propósito Ou negro Negro Não vou falar Afro Descendente Negro Preto Branco Preto Eu não acho Que eles são menos humanos Do que a gente Muito pelo contrário Não sou contra A homossexualidade Acho que Cada um tem as suas escolhas Essas questões de gênero Mas também Não Não sei explicar Como não sei explicar Não sei se é algo positivo Ou algo negativo Não sei explicar Então Prefiro me abster Estar neutro E essas questões Do liberalismo feminino Acho que é algo Do empoderamento Que está muito na moda agora Mas que também É pura ideologia Porque a gente ainda Está preso Embora A gente tenha sido Criado por mulheres A gente ainda está preso A alguns valores antigos Beleza? Pessoal Espero que essa aula Tenha sido boa Quero pedir que você Se inscreva no canal E que você peça Novas aulas Se você achar Que nosso conteúdo É relevante Uma coisa que eu quero Deixar claro também É que eu não sou dono Da verdade não De repente As outras pessoas Têm outros pontos de vista Ou tenho lido Outros textos Mas de qualquer maneira Eu acho que é válido O que eu estou dizendo Beleza?